Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te contar por que a meditação muda a nossa vida. Quem me conhece, quem me segue há mais tempo, sabe que eu amo meditação. Eu pratico a meditação como algo diário, como uma prática espiritual, mas também como uma prática de cura interior, de aprofundamento no meu aprendizado pessoal. E eu normalmente ensino as pessoas nas minhas sessões a meditar e eu resolvi trazer isso aqui para o canal também. Eu não sei se você sabe o que é meditação, se você já tentou alguma vez, se você teve problema para focar ou não a sua mente, para tranquilizar a sua mente. Eu acho que cada um tem um jeito, cada um tem um estilo e hoje eu vou passar o meu para vocês. A meditação é bem simples, ela é uma prática espiritual ou se você não quiser levar por esse lado, se você quiser encarar a meditação como uma prática que acalma a sua mente, que te ajuda a centrar melhor os seus pensamentos e administrar melhor as suas emoções, também é válido. E aí você pode escolher que tipo de prática você quer. Tem gente que medita com mantras, tem gente que medita com afirmações e visualizações positivas na cabeça, tem gente que medita focando apenas na respiração, tem gente que gosta de falar que medita para focar no nada, né? Para desligar completamente e focar no nada. Enfim, tem gente que faz a meditação da árvore, que é a meditação que vai ligando cada um dos seus pontos energéticos até chegar no topo da cabeça, te ligar e te conectar ao universo. Então, enfim, tem vários tipos de meditação, cabe a você escolher qual é que se enquadra melhor com a sua personalidade e com as suas necessidades. Hoje eu quero te contar como eu comecei a meditar para te inspirar a começar a prática também. Bom, em primeiro lugar, porque a meditação é muito importante porque ela muda a nossa vida, né? A meditação, ela muda a nossa vida porque ela nos dá a oportunidade de nos conectar com as nossas emoções e aprender a digerir as emoções. O que que acontece? Durante o dia, você recebe informações externas que podem gerar emoções positivas ou negativas na gente. Emoções legais, harmoniosas ou emoções estressantes, por exemplo. Então, vamos supor, acontece alguma coisa que realmente te tira do sério, te deixa super estressado, você perde o fio da merda e você se sente drenado. Uma maneira de combater isso seria aprender a meditar. Por quê? Você teria um mecanismo para depois desse momento estressante você conseguir se nutrir novamente e conseguir relaxar, voltar ao seu centro, né? Voltar ali a sua harmonia interior. E também no momento que a confusão toda acontecesse, já praticando a meditação, já tendo aprendido a digerir as suas emoções, você poderia se apresentar de forma melhor diante daquele conflito. Ao invés de brigar, ao invés de se esgoelar, ao invés de se drenar e dissipar toda essa energia, você poderia olhar para aquela situação, mesmo que você esteja no meio dela, tá? Olhar para aquela situação como um observador, né? Sentir tudo que está aflorando em você. Respirar fundo, tentar abstrair, pensar, peraí, eu respondo, eu abstraio, como é que eu faço? Deixa essa emoção ir? Enfim, aprender literalmente a digerir, sabe? Sentir, sentar com aquela emoção ali por 5 segundos, mesmo que tenha que ser um tempo muito rápido, digerir aquela emoção para então responder aquela situação que está acontecendo na sua frente da melhor forma possível. E às vezes na vida, se você prestar atenção, a gente se mete em cada confusão à toa, assim, por causa dos outros, por imaturidade emocional nossa, por falta de inteligência emocional nossa, a gente acaba colocando mais fogo, mais lenha na fogueira, quer dizer, à toa. A gente não precisaria fazer tudo isso. Então a meditação ali ensina isso, por incrível que pareça. Não é só você sentar lá, ficar todo zen, todo pleno, como se estivesse chovendo unicórnios ao seu redor e glitter. Não é isso. É uma técnica para você também aprender a administrar as suas emoções e conseguir viver em paz. Porque a paz que você pratica, que você sente na sua meditação, é a paz que você vai levar para o mundo. Mesmo que você esteja repleto de caos. No meio do caos você vai conseguir ser aquela pessoa iluminada que vai respirar a fundo e vai falar Calma gente, tem um jeito de sair daqui. Tem um jeito de melhorar as coisas. Entende? A meditação é fundamental por isso. Então, como primeira prática, eu quero te contar como você pode começar a meditar de forma muito simples. Em primeiro lugar, você tem que sentar, no caso que eu estou sentada no chão, com as minhas pernas cruzadas e eu estou com a minha coluna ereta. Uma maneira maravilhosa de você começar a meditar é simplesmente fechar os olhos e focar na sua respiração. Então, quando você inspira, você literalmente sentia o seu abdome expandindo e quando você expira, você sentia o seu abdome contraindo. Tem gente que acha meio esquisito, mas o que acontece? Repara que quando a gente fica estressado ou fica ansioso, a nossa respiração aqui no peito acelera. Se você, em contrapartida nesse momento, se permitir respirar a fundo pelo abdome, encheu o abdome primeiro antes de encher o peito, isso já vai te relaxar. Então, tenta. Eu sei que é difícil, eu sei que é esquisito de primeira, mas tenta. Enche o abdome primeiro, depois o peito. Isso faz instantaneamente com que você relaxe. E outra dica pra você começar a meditar. Além de sentar num lugar confortável, respirar pelo abdome, ficar com a coluna ereta, né? Pra você não ficar com dor nas costas e tal. E também pra você alinhar, né? Tem um porquê pra coluna ereta. Pra você alinhar todos os seus pontos energéticos. Outra coisa é você não engajar nos seus pensamentos. Aí você vai falar, ai má, mas assim, eu não consigo parar de pensar. Bem-vindo ao clube. Eu também não. Mas o que é não engajar nos seus pensamentos? É você não julgar os seus pensamentos. Você tá ali sentada meditando aí e você fica. Tô com fome. Nossa, minhas costas tá coçando. Pera. Não, peraí. Minha lombar tá doendo e acho que aquela picada de pene longa nas minhas costas tá coçando. Tem necessidade? Não tem necessidade. O que você vai fazer? Você vai tá ali, de boa, respirando. Focando na sua respiração e vai vir um pensamento na sua cabeça. Você vai deixar passar como se fosse cena de um filme. Como se você estivesse assistindo a um filme. Você não julga muito quando você tá assistindo a um filme. Você deixa passar. Foca de novo na respiração. Vai vir outro pensamento. Deixa passar. Só perceba que ele tá ali. Estou pensando na picada de pene longa nas minhas costas que tá coçando. E na minha lombar que está doendo. Porque não me aluguei hoje. Então, ok. Deixa passar. Volta a focar na sua respiração. É isso. Não tem nada super complicado. O que acontece é que com o passar do tempo vai ser mais fácil pra você manter a sua atenção e o seu foco ao longo da meditação. E aí, o que antes pra você era difícil administrar por 2 minutos, vai ser fácil administrar por 10 minutos. Começa aos poucos. Coloca ali um timer pra 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e por aí vai. O tempo que você quiser. E lembre-se também. Pra todo mundo. Não é só pra quem tá começando a prática. Mas pra quem já medita há muito tempo. É uma prática que deve ser diária. É literalmente a prática que vai levar à excelência. Que vai levar a um estado meditativo de paz, de harmonia. Que vai fazer com que você seja essa pessoa no meio da multidão, rodeada pelo caos. Que vai ter sabedoria e clareza mental pra resolver conflitos e ajudar quem quer que esteja ao seu redor. É a prática. Tem que querer. Tem que botar como uma prioridade na sua vida. Como tudo. Como fazer exercício físico, como fazer um jejum, não falar mal de alguém, ou não comer doce. Como tudo. Tem que ter comprometimento. Tem que ter consistência. É uma prática. Precisa da sua atenção. Precisa do seu cuidado diário. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas quanto à meditação. Tenha te inspirado a começar a meditar e tenha feito você entender por que a meditação é tão importante. Não é só pra você ficar zen, pleno, tirar uma fotinha e colocar no Instagram. É pra você ser essa pessoa equilibrada e com a mente clara no meio da multidão. A meditação é muito mais do que ela parece ser. E ela é fundamental pro nosso bem-estar. Experimente, tente, abra sua mente. Se você abrir a sua mente, se você se permitir, eu tenho certeza que você vai sentir logo, logo os benefícios da prática. E é super simples começar. Espero que você tenha anotado as dicas. Compartilhe esse vídeo com alguém que gostaria de entender o que é a meditação ou como começar a meditar de forma simples. Até o próximo vídeo você pode me acompanhar lá no Instagram, arroba Mayariane Duarte. Por lá eu sempre libero alguma inspiração ou motivação pra você, seja no IG ou no Stories. Se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida aqui pra mim. Não esquece de se inscrever no canal e de compartilhá-lo com quem você acha que pode se inspirar com as dicas que eu coloco por aqui. Gente, um beijo e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Tchau!